A mulher acusada de sequestrar um recém-nascido semana passada no Rio de Janeiro se entregou à polícia neste domingo. Leandra Aleluia Leal negou o crime. Ela afirmou que a mãe teria entregue a criança porque não tinha condições de criá-la. Imagens da câmera de segurança de uma lanchonete mostram o momento em que Leandra entra com o cais no colo, seguida pela mãe do menino. Ela teria fugido com o bebê enquanto a jovem assinava falsas fichas de inscrição para um programa de TV. A pena para o crime de sequestro pode chegar a 10 anos de prisão. Também no Rio de Janeiro, quatro policiais militares foram expulsos da corporação, acusados de estupro. Os soldados Gabriel Machado Mantuano, Renato Ferreira Leite, Anderson Farias da Silva e Wellington de Cássio Costa Fonseca são suspeitos de abusar de três mulheres na comunidade do Jacarezinho. As vítimas acusaram os PMs no dia 5 de agosto. Entre eles, três foram ainda denunciados pelo Ministério Público e permaneceram presos no batalhão especial prisional. Apenas Wellington de Cássio Costa teve liberdade concedida. Vai ser enterrada nesta terça-feira a policial civil morta durante um assalto em Belo Horizonte. Segundo testemunhas, dois homens numa moto abordaram Maria Regina de Almeida, de 48 anos, perto da casa dela. Os criminosos teriam baleado a investigadora e levado o carro em que ela estava. O veículo foi abandonado em seguida, na entrada de uma favela. Dois suspeitos já foram identificados e são procurados. Um deles é Cláudio Cordeiro dos Santos, conhecido como Piuí.